Preparados para uma noite inesquecível! Com vocês, o inesquecível, revolante, reluzente, Luz, Loretto! Vem dançar, vem nesse passo e deixa eu te levar Vem dançar, vem revolando, Luz vai te mostrar Vem dançar, vem nesse passo e deixa eu te levar Vem dançar, vem revolando, Luz vai te mostrar Vem dançar, vem nesse passo e deixa eu te levar Vem que o sol tá começando Vem dançar, vem nesse passo e deixa eu te levar Você tá me provocando Alguém tem um segredo de me deixar louco Eu gosto do corpo, só pensando em te beijar Vai dar um abraço, vem dançar comigo Pode confiar, eu sei o que você vai gostar Vem dançar, vem nesse passo e deixa eu te levar Vem dançar, vem revolando, Luz vai te mostrar Vem dançar, vem nesse passo e deixa eu te levar Vem dançar, vem revolando, Luz vai te mostrar Vem dançar, vem nesse passo e deixa eu te levar Vem dançar, vem revolando, Luz vai te mostrar Vem comigo! E agora eu quero contar uma história pra vocês de uma mulher que um dia mais ficou no meu coração. Isso acontece, é raro, mas acontece. Então não play, não, não play. Eu não quero isso aqui, não, não ouço, não. Eu quero um play nessa música. Vocês estão preparados? A história é mais ou menos assim. A história é mais ou menos assim. Joana me enganou, mas não me engana mais. Se fez de gato e sapato, tirou minha paz. Joana me enganou, mas não me engana mais. Outra prioridade, ouvira tanto faz. Joana me enganou, mas não me engana mais. Se fez de gato e sapato, tirou minha paz. Joana me enganou, mas não me engana mais. Outra prioridade, ouvira tanto faz. Joana! Deu um calorzinho aqui, não deu? Tira, 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 tira. As minhas fluid lovers sabem que tem um momento do show que eu me disco um pouco, tudo bem pra vocês? Mas antes eu quero agradecer aqui a mamãe, Vilma, que é a grande produtora, essa bagaça. Mamãe, te amo. O mesmo pra que tinha, meu braço direito, que compõe essas músicas maravilhosas. Em breve, o Lui vai ser incendiado, uma chama por dentro, quase de uma sol vai entrar na vida dele. Tô chegando, sol. Os cabelos mais brancos. Então, já que deu esse calorzinho... Que dia, homem, sou casada! Vamos dar um mergulhinho? Que dá um mergulhinho na piscina do Lui? Cês topam? Solta o som, senão. Que dá um mergulhinho na piscina do Lui? Que dá um mergulhinho na piscina do Lui? Tô junto de verdade, mas quando eu tô solteiro, eu quero as gatas que dão mortas do combate. O pa e... Não nos preparamos para isso. Mas já está em todas as plataformas digitais, no Lourenço, vai na fé. Um beijo para vocês, porque eu vou ter muito mais. Valeu! Vamos!